Queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez de volta ao ar, através do microfone da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, para levarmos até você o programa Respondendo aos Ouvintes. Lembramos sempre que esse programa é respostas, as respostas são dadas de acordo com os princípios doutrinários espíritas. Qualquer tema que fuja desse assunto, fica difícil para nós discutirmos, respondermos, conversarmos, porque não entendemos, nós que estamos aqui, não entendemos tudo, nem de doutrina espírita, quanto mais de outros assuntos que a gente normalmente não estuda. Então, as nossas respostas, eu peço aos ouvintes que façam respostas sobre doutrina espírita. Fora dessa, a gente vai pedir desculpas e não vai conseguir, porque a gente não sabe responder. Para você participar conosco, você tem alguns meios para participar. O primeiro número é o nosso telefone fixo, o nosso velho telefone fixo, 3386-1400. 3386-1400. Também o nosso WhatsApp, que é 984-86-7633. 984-86-7633. Você ainda pode acessar a rádio pelo seu smartphone, tablet, computador, enfim, através do site da rádio. É rádio-rede-aneiro.am.br e lá você clica lá no ícone, ouça ou veja ao vivo a nossa programação. Então, quando estamos com o programa ao vivo, você pode nos ver tranquilamente. Além do Facebook oficial da rádio, você pode também nos ver, pode participar conosco pelo Facebook oficial da rádio. E o Facebook é uma ferramenta maravilhosa para divulgar do Outro no Espírito. Um dos programas que nós fizemos aqui, dois dias quando eu fui dar uma olhada no Facebook, tinha 4 mil visualizações. Então, realmente tem muita gente que vê os nossos programas via Facebook. E nós agradecemos muito e pedimos a você que compartilhe. Convide seus amigos para que participem conosco. Nós estamos divulgando doutrina espírita, estamos divulgando os ensinamentos de Jesus. Então, venha participar conosco. Ligue, ouça, veja, critique, pergunta, sugira. Nós estamos aqui para fazer um programa melhor ajudado por você. Também lembramos que as nossas perguntas, nem sempre todas podem ser respondidas no mesmo dia. Por isso, sempre começamos as perguntas, as respostas aqui, com as perguntas feitas nas semanas anteriores. No caso aqui, na semana anterior. Ainda temos algumas perguntas feitas também através do e-mail. É o caso da Norma Duarte. Eu não sei qual é o bairro aqui da Norma que ela não coloca. Mas, ela faz uma pergunta, a Norma, você faz uma pergunta, que não é real. Você mesma diz, sei que o assunto é espiritualista. E nós não estudamos esse assunto a que você nos questiona. Por isso, eu te peço desculpas, mas não vamos poder responder a você, porque nem eu, nem o Antônio, nem o Djalma, nem um de nós aqui, somos estudiosos desse sistema. Norma, como disse, nós não sabemos tudo sobre o Doutor Espírita. Ainda falta tempo para estudar muito o Doutor Espírita. Então, não dá tempo para a gente fazer um leque maior sobre isso. Peço desculpas, mas não dá para responder a sua questão. Tá bom, Norma? Um abraço para você, muito obrigado pela sua participação. E volte a escrever, volte a telefonar. Outras dúvidas que você tenha sobre o Doutor Espírita, por favor, fale conosco. Tá bom? Um abraço para você. Vamos começar aqui, também por um e-mail, o Antônio Barbosa. Responda aqui o nosso amigo Carlos Alberto. Ele mandou por e-mail a questão dele. Ele disse que a questão 551 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito, que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo. A resposta dos espíritos, não. Deus não o permitiria. Aí ele diz, a minha dúvida, um bandido assalta um casal e os mata. Não haveria aí um desdobramento? Eu não entendi, Carlos Alberto, esse desdobramento aqui. Confesso que eu fiquei na dúvida aqui. Como Deus, então, permitiria a morte desse casal? Estou no aprendizado desde 2009. Mas agora que eu comecei a estudar o Livro dos Espíritos com mais... Ele disse que começou pelo lado errado. Começou pelo último livro e agora começou de novo pelo Livro dos Espíritos. Muito bom, Carlos Alberto. É o livro para a gente começar realmente a estudar. Antônio, o que você responde aí? Por que Deus permite que esse casal... Permitiu, no caso, que esse casal fosse morto? Veja bem... Carlos Alberto. Carlos Alberto. Um dos pilares do ensinamento da doutrina espírita, e com certeza um dia você vai estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, e você vai encontrar lá. Trata-se da justiça divina. Porque para que a gente possa entender as coisas que estão acontecendo conosco, com outras pessoas, em geral no planeta, no nosso país, aqui na nossa cidade, essas coisas todas tristes, nós temos que entender alguns pontos básicos. E um deles é a justiça divina. Você veja bem... Você falou... Um bandido mata um casal no assalto. Ora, Deus está vendo. Deus vê tudo, não vê? Por que Deus não evitou isso? Será que Deus não gostava daquele casal? Não sentia nada por eles? Deixou correr assim a revelia? Não acredito nisso, né? Porque Deus é amor. Uma das atributos de Deus é amar a todos. Então, foi por causa de não gostar. Será que Deus não sabia que isso ia acontecer? Não estava prestando atenção? Também não é possível, porque Deus sabe tudo. Ele está presente, então não foi por falta de conhecimento. Será que Deus não pôde evitar? Ou seja, Deus não teve força suficiente para impedir esse ato? Também não acredito, porque Deus é todo poderoso. Então, Deus, tendo amor, tendo conhecimento e tendo poder, não evitou isso por quê? Só existe uma explicação. Porque Deus é justo. Então, ali, a justiça divina estava presente. Então, se você tiver um tempo e for ler o capítulo quinto do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurado dos aflitos, você vai ter lá um item que trata especificamente da justiça das aflições, explicando por que nós estamos vivendo aflições diariamente, constantemente. Então, você vai entender isso. Não cabe aqui no programa, não dá tempo para fazer aqui um discurso complexo sobre isso. Mas sugiro a você que busque lá. Lá você vai encontrar também as causas atuais das aflições e as causas anteriores, que devem ser esse casal, porque eles não devem ter feito nada nesta vida para sofrer esse tipo de morte violenta. Então, vamos buscar as causas anteriormente. Ou seja, no que houve na vida pregressa, nas outras vidas deles. E aí sim, nós vamos buscar a resposta para isso. Agora, eu sugiro a você que seja confiante na justiça de Deus. Nada acontece aqui que não esteja sob a égide dessa justiça. Mais conhecimentos, dizendo, você busque lá no capítulo quinto, Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. João, alguma coisa a acrescentar? Tudo o que o Antônio disse aí tem um detalhe interessante. Kardec fala na Gênesis que quando o homem recebe o selo da humanidade na fronte, ele recebe dois instrumentos, o livre-arbítrio e o pensamento contínuo. Com o pensamento contínuo, ele vai se relacionar com seus semelhantes, com o bem que vive. E com o livre-arbítrio, ele vai realizar um problema de escolhas. Ele tem a liberdade de escolher, não é a capacidade. E aí entra o seguinte, escolhas certas, paz, alegria e felicidade. Escolhas erradas, dor, sofrimento e aflição. Então, o que o Antônio diz, às vezes, não é dessa vida, mas é de outra vida. Uma coisa é certa, não há ninguém e é punido de graça. Mas ninguém sofre à toa. Então, existe uma justificativa. Então, o problema são as nossas escolhas. Nós temos que melhorar esse processo de escolhas. Só para completar, ele poderia então perguntar, e esse bandido, o agente, que causou isso? Ele foi apenas um agente do escândalo. Aquele casal tinha que passar por isso. Então, a justiça divina busca, na vizinhança ali, nas circunstâncias da vida, alguém que já tenha essa predisposição. E passa as ideias. E esse agente vai agir. Mas ele tem o livre-arbítrio, como disse o Djalma. Ele pode pensar, não vou fazer isso, não vou fazer. Até que vai aparecer algum, porque infelizmente, como disse o Cristo, o mundo ainda precisa dos escândalos. Nós estamos aqui cercados de escandalosos para promover os escândalos, porque nós merecemos. Então, enquanto houver gente disposta a provocar o escândalo, essas que têm que ser vítimas desse triste acontecimento, vai receber a sua punição. Agora, quando o mundo não tiver mais ninguém disposto a provocar escândalos, é porque não tem ninguém mais merecendo também receber isso. Mas isso só quando o nosso mundo atingir um nível mais avançado, que nós não vamos passar por essas situações que passamos hoje em dia. É, lembrar aqui, ao Carlos Alberto e aos nossos ouvintes, que ninguém reencarna para matar o outro. Ninguém reencarna para fazer o mal. Aí ele pode dizer, então, como é que esse casal pagaria se ninguém fizesse? Como o Antônio diz, nós ainda vivemos num planeta de inspiração e provas, com muitos escândalos. Mas, com certeza, Deus, a inteligência suprema do universo, tem milhões de outros meios de nos cobrar a dívida, digamos assim, de nos chamar à realidade, sem a necessidade de que alguém seja um instrumento de praticar esse mal. Daí, as doenças, as más diversas, os acidentes, enfim, tantas coisas que nos acontecem, sem que tenha necessidade de um outro fazer o mal. Ninguém reencarna, Carlos Alberto, para matar ninguém, ninguém reencarna para suicidar, ninguém reencarna para fazer coisas erradas. Nós fazemos ainda em função do nosso pouco adiantamento, já que estamos num planeta de inspiração e provas, por consequência, sendo também espíritos de inspiração e provas. Esse assunto, Rê Edmar, veja bem, esse caso recente agora aqui no Rio de Janeiro, dessa turista espanhola, ela morava numa cidade da Espanha, lá possivelmente ela não correria nenhum risco que acontecesse com ela, levar um tiro de fuzil, não correria esse risco. Ela teve a ideia de vir passear onde? No Rio de Janeiro. De repente, resolveu fazer uma excursão turística na favela da Rocinha. Olha só como é que as coisas vão acontecendo. A natureza divina vai preparando o terreno. Ela precisava passar por aquilo. Chega lá. Não foi nem atacada por bandidos, quer dizer, o homem mal do bandido, não. Foi um agente da lei. Foi um policial, um agente da lei, que errou. Cometeu um erro. Ele não cometeu um crime. Ele cometeu um erro. Pode-se dizer que foi um acidente de trabalho dele. Ele errou. Mas por quê? Porque ela precisava passar por aquilo. Ele não teve o dolo. Não fez aquilo intencionalmente. Como o Valdir nem falou. A inteligência divina tem milhões de meios de promover a sua justiça. Então ela não passou por aquilo à toa, gente. Não sei o que houve na vida dela no passado. Não sei mais. Nesta vida, possivelmente, a clica não teve que ter nenhum tempo. Mas acontece. Então não fique preocupado. Confie sempre na justiça divina, que ela está sempre certa. Aproveitando ainda esse tema, Djalma, a Vilma lá de Niterói, faz aqui uma questão. Ela cita aquele caso lá daquele acidente lá de Minas. Aquele acidente, né? Aquela coisa terrível lá de Minas Gerais. Aquela pessoa lá daquela creche. Aquele atentado lá nos Estados Unidos. E ela diz assim, Os espíritos, os homicidas e suicidas, que mataram diversas crianças, pessoas de mais diversidade, se forem considerados loucos, poderão ser absolvidos? Ou pelo menos atenuados as suas faltas, as suas graves faltas? Aí, Vilma, me permita aqui, já que você falou aqui do louco, do absolvido, do louco, está um pouco na minha área de trabalho. A justiça de Deus é justiça. É misericórdia, mas é justiça. É claro que ela vai levar em consideração atenuantes e agravantes. Se a pessoa for efetivamente louca, sem nenhum conhecimento de si mesmo, é claro que ela vai ter atenuantes. como se ela faz de propósito, dolosamente, vai ter agravantes. Precisamos entender, a justiça de Deus não é como a justiça dos homens. Mesmo a justiça dos homens tem atenuantes e tem agravantes, imagina-se, Deus, a suprema justiça, como dissemos aqui, a inteligência suprema do universo, claro que vai ter esses aspectos também a serem observados. Certo, Dilma? Não, certíssimo, a justiça divina pega até os pensamentos. E no caso da loucura, já aqui mesmo, no estado terreno, aqui na nossa terra, já tem atenuantes. Os juízes levam isso em consideração, eles são recolhidos a clínicas, mas não são presos com presos normais, quer dizer, não vão para um presídio normal, uma cadeia normal. Agora, na espiritualidade, é necessário observar o passado, o esquema de reencarnação que foi elaborado para que ele vencesse os obstáculos, que muitas vezes a loucura também vem da intransizência mental, da intemperança mental. Muitos companheiros não ficam loucos porque estão destinados, não ficam loucos pelos excessos. Sim, perfeito. Excesso de drogas, excesso de jogo, excesso de dívida. Então, a loucura pode vir desde o nascimento, mas pode também ser conquistada aqui, através dos desvarios. Nós somos responsáveis pela nossa loucura. Eu costumo brincar lá no consultório que nós precisamos ser a chave do nosso hospício. Então, é o meu hospício, mas eu tenho que ter uma chave dele. Com certeza. Só tem que trancar ali e não pode deixar sair, senão a gente pode fazer bobagem. Antônio, anônima lá de Nova Iguaçu. Se a pessoa que está frequentando uma casa espírita há um bom tempo e se sente isolada, pois os dirigentes da casa não a acolhem, não acolhem essa pessoa introduzindo-a, entrosando-a nos grupos. A proposta espírita seria de uma interação social ou um acolhimento espiritual? Pois a pessoa está buscando ali, segundo ela, a primeira opção, um acolhimento social, não espiritual, segundo a anônima lá de Nova Iguaçu. Anônima, veja bem. Isso é uma questão muito complicada porque nós estamos ouvindo a sua parte, o seu relato. Nós não temos aqui as informações que algum dirigente da casa podia prestar. Por quê? Se você está buscando uma interação social e você diz que busca essa... Não, se ela busca espiritual, a casa busca espiritual, faz a... Ela busca a primeira. A primeira é uma interação social ou um acolhimento. Hoje a pessoa está buscando a primeira opção. Então a primeira opção para mim, pelo meu entendimento, é a interação social, que é a mais importante para ela, que é válida, é justo. Então ela diz, ela está buscando. Então cabe a ela buscar. Cabe a ela. Ela é que tem que dar os passos para buscar. Porque os dirigentes não podem saber, a priori, a sua intenção. Se a sua intenção é a interação social, se a sua intenção é a interação espiritual ou qualquer outra intenção. Eles não têm o poder de saber o que você quer. Então cabe a você buscar o que você quer. E pode falar com todas as letras. Olha, eu estou aqui, mas eu estou muito interessada de me interar socialmente com o grupo. Não é problema algum você falar isso para as pessoas. não é expor o seu pensamento, expor os seus desejos. As pessoas lá, eles atendem a muitas pessoas. O centro, às vezes, é um centro grande. Não só frequentadores, mas dirigentes, trabalhadores. É muita gente. Para aqueles que dirijam especificamente, saber todo mundo o que quer. Então cabe a cada um expressar o seu desejo, aquilo que mais gosta e falar honestamente, democraticamente. Agora, se eles aí disserem para você, não, aqui não se trata disso, aí você tem toda a razão em buscar até outra casa. Mas eu acho que caberia a você, na minha opinião, com toda sinceridade, o primeiro passo, buscar. E aí você vai achar, como diz o Cristo, buscar e achareis. Busqueis e achareis. Buscais e achareis. Tem um detalhe interessante, se você me permite. Sim, claro. Eu trabalhei, fui diretor de Casa Espírita e havia uma demandada depois das reuniões. O pessoal sai muito rápido. Então nós começamos a fazer uma chamada, atenção, não vá logo embora, só se você tiver alguma coisa urgente. A primeira cantina, toma um café, dá uma conversada. Criou-se um clima que depois de três meses, o pessoal não ia embora de imediato, passava mais ou menos meia hora conversando. Isso é interessante. Essa parte social é importante. Você busca espiritual, mas o espiritual não vem logo de início. Primeiro vem a social. O Antônio bem observou aí. Então nós criamos esse clima. Você vai na cantina, toma um cafezinho, paga até o café para o outro. É interessante isso. Conversa até sobre carro, os homens gostam de conversar sobre carro. as mulheres sob roupa. Interessante isso. Não saía aquela ideia de terminar a sessão, saía todo mundo correndo. Isso aí, fizemos as recomendações, esses avisos, e deu um resultado excelente na casa onde eu trabalhei. lembrar para a nossa amiga que, como lembrou o Antônio, ela pode escolher outra casa se ela não estiver satisfeita. Obviamente. Isso é um direito dela. Mas uma coisa, Anuano, é que eu percebo aqui, e aí entra o lado do profissional, não tem como dissociar uma coisa da outra. E tanto a psicologia quanto a espiritualidade, principalmente o Emmanuel, nos lembra que nós sempre vemos as coisas de acordo com as nossas propensões. Eu vejo uma coisa não segundo a realidade essencial. Isso são palavras do Emmanuel. Num livrinho daquele, Ovinha de Luz, O Pão Nosso, um daquele livrinho. Eu vejo as coisas não como a realidade essencial, mas de acordo com a minha propensão, de acordo com a minha dificuldade, de acordo com as minhas tendências. Então, Anuano, seria interessante que você olhasse para você também. O que eu estou buscando nessa casa? E o que eu estou fazendo para encontrar? Porque aí eu quero muito, sei lá, um convívio social. Mas você chega a não falar com ninguém. Por exemplo, não estou te afirmando isso, você não fala com ninguém. As pessoas também não vão falar com você, até por respeito ao seu mutismo. Então, fale, procure, exponha, coloque a sua dúvida para os dirigentes. Eu vim aqui buscar um apoio espiritual. E o pessoal só fala de cafezinho. Só estou brincando aqui dando exemplo. Então, conversa com eles. Eles vão te explicar, Anônima, e talvez te convidar até a participar de um trabalho ou outro para ajudar nesse trabalho. Então, fale, converse. Se você não conversar, fica difícil o entendimento. Tá bom, minha amiga? Um abraço para você. E muito obrigado por você ter nos telefonado, mandado a sua mensagem. a Tereza lá do Valqueire. Ah, eu gostaria que a Miranda esclarecesse. A Miranda não está aqui hoje, tá, Tereza? Então, hoje é o Antônio de Padua e o Djalma que está aqui toda semana. Eu gostaria que a Miranda esclarecesse se quando um dos cônjuges casados há mais de 80 anos desencarna, ficando o outro numa tristeza sem fim, não querendo mais fazer o que antes fazia, tendo inclusive tendo inclusive de ser alimentado na boca pelo filho, pode ser visto como um suicídio indireto? Estamos muito tristes pelo ela dar o nome lá da pessoa que desencarnou, completou 100 anos e era muito ativo e cuidadoso com a sua esposa. Djalma, Antônio, então vamos conversar com a Tereza aí do Valqueire sobre isso. Olha só, seria muito forte nós acharmos que seria um caso do suicídio indireto. Agora, se você for ver tecnicamente, se você tirando fora as circunstâncias, as partes emocionais, a idade, o fato de serem ligados a 80 anos, tira isso fora. Aí você, é um suicídio indireto. Porque se a pessoa se recusa a comer e ela estando lúcida, porque às vezes a pessoa também não está lúcida, nessa idade é bem possível que não esteja lúcida. Mas estando lúcida, só por tristeza resolve não comer, aí tecnicamente é um suicídio indireto. Mas nós temos que analisar as circunstâncias, as agravantes, as atenuantes, não é verdade? Então, se levando tudo isso em consideração, isso é só uma tristeza profunda. Isso vai ser levado em consideração pela espiritualidade, porque vai ver como é que viver 80 anos juntos. Veja, isso é um fato heróico, praticamente. Um casal vai ver duas pessoas ficarem 80 anos juntas. É uma coisa inusitada, é uma coisa a ser aplaudida. Então, se houve a causa dessa falta de vontade de comer é por causa dessa coisa boa, a coisa boa não pode gerar uma coisa ruim. Então, a gente tem que levar em consideração essas coisas. Eu não sou Deus, mas eu que sou ignorante, penso assim, imagina a justiça divina como é que não vai agir. Não fique preocupado, faz parte do processo, e vocês têm que levar com muito carinho, entendeu? Muito amor, muito chamego, atenda todas as vontades, numa boa, e vamos orar para que realmente eu esteja falando certo. E aí, ela vai ser recebida na espiritualidade pelo companheiro, por outros parentes, e tá, e vida que segue, filha. Primeiramente, receba tudo, faça tudo com amor. Aí as coisas ficam bem mais fáceis. João, mas alguma coisa? Eu peço data venha, o Antônio, para discordar um pouco, porque eu acredito que haja, inclusive, um comprometimento em relação ao outro. Ele não vai encontrar o destino dele enquanto ela estiver nessa situação. Chama, chama. Essa é que é verdade. Há um apego, há uma afinidade, a tristeza dela vai passar para ele do outro lado da vida, é algo muito sério. Então, há necessidade desses familiares conscientizá-la de que ela não está fazendo bem a ele. Infelizmente, é isso. Não está fazendo bem a ele. E que eles vão se reencontrar. E entra na parte que você disse muito bem que há um reencontro. Mas esse reencontro, eu tenho dito muitas vezes, até em programas, tudo o seguinte, as pessoas, ah, vê aquele filme Nosso Lar, aquele reencontro. Mas isso não é para todo mundo, não, o reencontro é um prêmio. Você precisa fazer jus a esse prêmio. Milhares de pessoas chegam do outro lado da vida e não encontram nada. O assassino não encontra ninguém. Fica cego. O sexuário também não. O drogado também não. O alcoólico também não. Então, quem se apega muito também pode prejudicar o parceiro, a parceira, o parente, ou seja lá quem for. Então, há necessidade de conscientizá-la para que ela tenha uma morte tranquila, porque essa tristeza vai levá-la a uma morte e agonia. Infelizmente, esse detalhe, não é que seja fatal, mas é possível. É possível. É bastante possível. Como a gente está fechando o bloco aqui, só lembrar, Tereza, como lembrou o Antônio, é atanoante e agravante. Essa idade, nela, 80 anos de casada, ela já deve ter 100, pelo menos, casou com 20, 90 e tanto, então, é necessário que ela perca um pouco, é necessário não, é normal, natural, que ela perca um pouco da lucidez, então é possível que tudo isso esteja acontecendo. Aí, entra o amor que o Antônio falou. Vamos tratá-la com todo o amor, com todo o carinho possível. Fechamos aqui o bloco, desculpe aí, Michel, coloquei um pouco de espaço, mas a gente volta em alguns minutos. Um abraço, até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Respondendo aos Ouvintes. Muito bom ter você no Clube da Fraternidade. Graças a sua contribuição, é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Obrigado, obrigado. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita, uma publicação do ISEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaespírita.gmail.com O mundo tem perguntas. O Espiritismo pode oferecer muitas respostas. Fique por dentro dos temas da atualidade e a luz do Espiritismo. Conheça a revista CELT, uma publicação mensal do Centro Espírita Leão Deni, que aborda grandes temas do cotidiano à luz da doutrina espírita. Assine já e receba a revista em sua casa por um ano com desconto de 33%. São 12 edições por apenas R$ 79,90. Frete grátis e você, ao se identificar como ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, fazendo a sua assinatura anual, ganhará mais uma revista de brinde. Contatos, e-mail, distribuidor.com.br ou ligue 21-245-27700. Revista CELT. Leia mais. Reflita mais. Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia oferecem mais de 2 mil cursos de nível médio e superior em todo o país. E o Ministério da Educação já investiu R$ 2,16 bilhões nestes institutos em 2017. Com isso, 326 obras foram concluídas. Capacitação de professores e novos polos de inovação estão entre os benefícios. Fique atento ao prazo de inscrição dos cursos nos institutos federais do seu estado. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. www.radioriodejanero.am.br Na próxima segunda-feira, 30 de outubro, ao meio-dia, estreia o programa Sorriso na Rio, que vai abordar temas sobre saúde bucal e a saúde humana de uma forma ampla. Apresentado pelas dentistas Cristiane Tavares, Daniele Coelho, Carmen Falcão e pela professora Márcia Nana. Toda segunda-feira, ao meio-dia. Um autor e ator que ressignifica a história da humanidade para falar de amor e de perdão. Ele revela escariotes um discípulo querido e escolhido por Jesus. A estratégia foi dissipada e a traição não aconteceu. E o ódio, finalmente, em antítese, possibilita ao espectador navegar num infinito véu de amor. No teatro Fashion Mall, em São Conrado, de quinta a domingo, sempre às 20 horas. Telefone 2422-9800, classificação 14 anos. Criação e interpretação Carlos Dereza. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da fraternidade. 13 horas e 30 minutos. Voltamos a apresentar Respondendo aos Ouvintes. Apresentação Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Respondendo aos Ouvintes. Hoje temos conosco aqui o nosso amigo Djalma Santos e o Antônio de Pádua Barbosa. O nosso, que eu costumo brincar aqui, o Santo Antônio de Pádua. Só uma palavrinha aqui para Maria de Olaria. Maria de Olaria, se não me engano, esse Olaria é de Campos dos Goitacazes, não é Maria? Eu creio que seja essa. Você sempre nos escreve aqui e a gente agradece sempre. Maria, a gente precisa, como lembrou o Antônio aqui, confiar em Deus. Você cita aqui uma série de fatos históricos para dizer que as coisas não estão certas. As coisas estão sempre certas. as perseguições da Idade Média faziam sentido, as outras faziam sentido, tudo faz sentido. Desde que tenhamos em mente que somos espíritas re... espíritos, reencarnados. E estamos num planeta de expiação e provas. Se nós hoje, Maria, fazemos um monte de bobagens, mesmo sendo espíritas, né? Eu e o Antônio de Jalma aqui, fazemos um monte de bobagens, mesmo sendo espíritas, você pode imaginar o que nós fizemos ontem? Uma encarnação passada, duas, dez reencarnações? Então, é natural que esse processo ainda se dê. O Antônio lembrou aqui também hoje que da fala dos dias de Jesus, da necessidade do escândalo. Então, enquanto houver escândalo, vai acontecer isso. Enquanto houver pessoas que fazem bobagem, vai ter que responder por isso. nós temos que colher sempre aquilo que plantarmos. Eu sempre lembro aqui um trecho da carta de Paulo aos Gálatas, quando ele fala lá, as palavras são minhas. O Antônio é que sabe de cor, eu não sei de cor, mas as palavras são minhas. Você planta o que quiser, mas tem que colher o que plantar. Como é que você fala? Gálatas, capítulo 6, versículos 7, 8 e 9. Isso. Que de Deus ninguém escarneça. Aquilo que homem plantar, isso mesmo terá que colher. Porque o que o homem semear, isso ele colherá. Eu estou na Índica porque eu sou especialista em Paulo. Pois é. Então é importante a gente lembrar que nós estamos colhendo exatamente aquilo que plantamos. Nós colhemos tudo. Então, Maria, se eu quero colher flores, eu preciso plantar flores. Me lembra aqui da minha mãe. Aí perto de você, aí de Itaperuna, ela diz, quem semeia vento colhe tempestade. Então, é natural que a gente tenha essas dificuldades ainda. Mas precisamos confiar em Deus. Não, eu queria só um complemento. Sim. Veja bem, ela falou que os seguidores do Cristo foram perseguidos em Roma, na Idade Média foram perseguidos pela aquisição, no regime militar quem era contra o regime foi perseguido. Hoje são? Não tem ninguém mais sendo perseguido por ser cristão, nem tem governo militar perseguindo ninguém porque ser contra o governo. Vivemos numa plena democracia de religião, de pensamento, até exageros aí que você está vendo na parte artística. Então, mudou muito o mundo para melhor. Agora, ainda tem resquícios porque aqueles que perseguiram os cristãos na época do Cristo, aqueles que perseguiram os cristãos na Idade Média, aqueles do regime militar que perseguiram aqueles que eram contra, hoje estão aqui, vão ter que sofrer alguma coisa pelo que fizeram. Então, eles estão colhendo o que plantaram. Colhendo o que plantaram. Agora, nós, graças a Deus, não estamos sendo perseguidos por ninguém, é porque nós já devemos ter plantado alguma coisa no passado. Já colhemos e agora estamos buscando outro tipo de canteiro. Então, a coisa está muito melhor. Fazendo outras plantações. Aqui tem militares aqui na mesa e não tem nenhum militar aqui a fim de perseguir ninguém. Então, é muito melhor agora, vai por mim. Maria, fé em Deus, siga em frente. A Rosane, a Rose, lá de Campo Grande, de Jalman, ela pergunta aqui, se eu estava no processo de desdobramento do sono, quando escutei nitidamente alguém falando no meu ouvido, me ajude, por favor, em nome de Jesus. Ela pergunta, o que pode ser isso? Durante o desprendimento, nós vamos ao mundo espiritual como espíritos, como se estivéssemos livres no espaço. e mantemos contato com outras entidades, com outras personalidades e os nossos sentidos se depuram, eles se ampliam, a nossa visão se amplia, a nossa audição se amplia. Você deve ter ampliado a sua audição e ouviu realmente alguém falar no seu ouvido. Agora, de um modo geral, a gente não se lembra. Eu já disse que o sonho é uma ilusão, não tem uma espécie de uma panela de pressão com aquela válvula ali, é para escapar aquilo que está em excesso na sua mente, no seu cérebro. Então, nós descarregamos durante o sono, através dos sonhos, mas ele não representa nem perigo e nem também alguma coisa assim excepcional para as nossas vidas. Eu tenho dito muito comigo mesmo, quando eu acordar do outro lado, que fechar os meus olhos aqui, materiais, e acordar do outro lado da vida, eu vou dar um grito de guerra. Chama a mamãe aí, chamar a minha mãe, viu? Porque ela que vai me dizer, vai me dar as diretrizes dos primeiros passos. Você precisa de alguém para te orientar, isso é que é a verdade. Precisa de alguém para te orientar. Lembrar a nossa amiga que com a Nente Dope, como lembrou de jovem, nós saímos do corpo e entramos em contato. E como um amigo qualquer que sabe que temos fé, sabe que temos religião, sabe que podemos ajudar, então faz, faz um pedido, me ajude aí, por favor. e a gente faz uma prece e ajuda. Lembrando aqui a nossa amiga Marisa, lá de Niterói. Marisa, quando qualquer um de nós desencarna, nós nunca estamos ao desabandono, ou abandono, digamos assim, né? Todos têm receptividade. Todos temos amigos que vão nos esperar do outro lado. É claro que nem sempre temos um anjo maravilhoso, iluminado, porque não merecemos isso. Mas com toda certeza, Deus não abandona o pior dos criminosos que desencarna, ou em nenhuma situação. Deus está sempre olhando por todos e lembrando o ensino do Cristo. Eu vim para os doentes, porque estes é que precisam de médicos. Então, claro que quanto mais doente, quanto mais necessitado, mais ajuda eu vou ter do plano espiritual. Obviamente que nem sempre eu vou ter aquela ajuda que eu quero, mas aquela ajuda que eu preciso. Tá bom, Marisa? Um abraço para você e muito obrigado pelo seu telefonema, pela sua mensagem. Antônio de Pádua. A nossa amiga Adriana Almeida está aqui da ilha. Gostaria de saber como a doutrina espírita explica a depressão. Como agir? Veja bem, eu talvez não seja a pessoa mais indicada para falar sobre esse assunto, porque realmente não domina esse assunto. E confesso a você, tem até uma certa dificuldade de compreender bem essas patologias mentais ou emocionais. Eu até, por eu ser químico, eu entendo até alguma coisinha de farmácia, entendo alguma coisinha até de algumas doenças somáticas, digamos assim. Mas essa parte psicológica não é meu forte. Mas como toda a questão emocional, deve estar ligada às nossas interações. nós estamos interagindo o tempo todo com as outras pessoas, sejam encarnadas ou não, sejam desencarnadas, com o ambiente, com o planeta. É uma interação constante, sem cessar. E como o Alderir falou antes aqui, citando até o Emanuel, nós temos a tendência a projetar nas coisas o nosso pensamento, o nosso tipo de entendimento. Agora, quando isso se choca, o que a gente acha com a realidade pode causar problemas emocionais ou psicológicos. Seja depressão, seja às vezes até agressividade, cada um reage da sua maneira. Eu estou falando aqui como leigo. Ao meu lado está alguém aqui que com certeza vai dar mais entendimento a você. Mas isso é bom até você ter a palavra de um leigo e depois dar um técnico a você fazer uma comparação. Deixa eu falar primeiro. Depois fala a última palavra que eu vou adenir. Diego de Alma. Bom, nós temos um livro Fugindo do Sofrimento da Depressão. Eu fiz em conjunto com os médios lá do Frei Luiz, então tem uma parte minha e tem uma parte lá da equipe do Frei Luiz. Então a depressão é o seguinte, é uma enfermidade mental. Com absoluta certeza mesmo é uma enfermidade mental. Mas ela é atraída. Ela é fruto da atração. É muito comum se ouvir ah, fulano está depressivo. Já me disseram isso. Ela foi de uma hora para a outra. Não é de uma hora para a outra. Primeiro a pessoa ficou nervosa, ficou mal humorada, ficou irritada, falou mal de todo mundo, não gostava mais de nada, ficou preguiçosa. Então tem uma série de características que antecipam a depressão. Assim como a obsessão. Depois da depressão vem a obsessão. quando a pessoa está depressiva já está mal acompanhada. Está perto da obsessão. Mas então são coisas pequenas, entendeu? Como o mau humor, a crítica destrutiva dentro de casa, a implicância com coisas pequenas. A pessoa vai, irritação constante, se irrita por qualquer motivo. E também a falta de atividade, falta de trabalho. Por isso é que, no meu modo de entender, não sei se o Valdanir vai confirmar, eu respeito a opinião dele, a opinião técnica, mas um dos melhores antídotos para a depressão é o trabalho. Com absoluta certeza é o trabalho. É, com toda certeza o trabalho ajuda. Aí tem inclusive uma parte terapêutica que nós chamamos de laborterapia. Para qualquer doença... É, o médico não pode ser descartado, é nem o discórdico. Para qualquer doença emocional. Mas a depressão, Adriana, é uma doença muito grave. Uma doença que incide hoje num grande percentual da população brasileira e claro que se enquanto nós olharmos para a depressão como a depressão em si sem olhar o espírito que está atrás daquela depressão fica difícil qualquer diagnóstico ou qualquer tratamento. Isso eu até falo lá no meu livro eu menciono isso. Enquanto nós olharmos para a doença e não olharmos para o doente vai ficar difícil fazer um tratamento. A depressão ela pode ser endógena ou pode ser exógena ela pode ser endógena aquela que por deficiência de neurotransmissores por mal organização por produto em excesso ou produto de menos se eu fabrico mais ou fabrico menos eu posso gerar uma depressão em função de deficiências de neurotransmissores. Eu posso gerar uma depressão em função de perdas. Eu perdi um emprego perdi um amor perdi um filho perdi um pai perdi uma mãe enfim por qualquer emprego qualquer coisa eu posso gerar uma depressão. O que nós falamos aqui em termos espirituais além do aspecto psicológico é que a depressão normalmente é uma insatisfação uma insatisfação inconsciente. Então eu não estou satisfeito com o mundo que está à minha volta hoje e se eu não estou satisfeito com o mundo se eu não tenho o mundo que eu quero eu não quero o mundo que eu tenho. Então normalmente ela se encolhe ela se fecha ela não se relaciona e os casos mais graves há tentativas de suicídio em 15% dos casos há tentativas de suicídio então por isso o perigo porque o que acontece quando eu não estou satisfeito é porque inconscientemente eu estou por favor aspa na palavra me lembrando de coisas do passado onde eu tinha um chicote e mandava e as pessoas me obedeciam onde eu gritava e todo mundo me obedecia hoje eu não tenho mais esse poder eu não tenho mais dinheiro eu não tenho comando eu não tenho voz onde está tudo aquilo que eu tinha claro que eu não lembro disso conscientemente mas inconsciente isso me faz entristecer porque eu não tenho aquilo que eu tinha então dentro do aspecto doutrinário como lembrou de Jaume e o Antônio aqui é uma doença da alma porque a alma está insatisfeita falta fé falta mas muitas vezes sem o produto químico para reequilibrar esses neurotransmissores a fé não chega é preciso de trabalho químico é preciso trabalho psicológico é preciso de trabalho espiritual se não atacarmos essas três frentes nós com certeza não vamos conseguir tratar bem uma depressão ou qualquer outra doença mas estamos falando de depressão que são as doenças mais difíceis de serem diagnosticadas de serem tratadas porque não tem cicatriz não aparece no exame de sangue não aparece no exame de imagens então a gente acha que depressão é frescura é preguiça não não é é doença e doença grave que merece atenção dos profissionais de saúde por isso a gente tem que ter todo esse cuidado tá bom Adriana só uma testa bem pequenininha as viciações levam a depressão o álcool leva a depressão podem levar a droga leva a depressão o jogo leva a depressão o outro jogo e por incrível as dívidas dívidas o endividamento leva a depressão então são fatores como você diz exógenos externos que causam a depressão é me permitam só um ponto de discordar como de data vene não que leva pode levar pode levar exatamente porque quando a gente fala leva isso vira uma regra é uma gravante pode levar pode levar então vamos lá responder aqui o Jorge Luiz da Pavuna ele diz que vejo e escuto espíritos desde oito anos estou com 54 porque esta porque esta apestidão nós já respondemos isso né Luiz acho que eu respondi isso para você mas vamos lá porque esta apestidão não sumiu com o tempo isto é comum na minha vida e alguns espíritos me procuram para que eu os ajude através da prece e normalmente eu leio páginas para eles nós respondemos assim para você aqui na semana passada né o Jorge até a Miranda que respondeu aqui para você não sumiu porque é uma atividade é uma a mediunidade é uma característica orgânica você tem um organismo você tem nas suas células a mediunidade elas não somem elas podem ficar embotadas por algum tempo mas não sumir elas podem não estar sendo utilizadas podem estar como disse embotadas cobertas enfim né toldadas por algum tempo mas elas não somem isso é uma característica orgânica nossa e você fala aqui da clarividência no copo de água da revista espírita eu confesso que eu não conheço essa passagem Jorge e aí eu vou né declinar de comentar porque eu não conheço eu também não conheço agora de qualquer maneira há muitas pessoas que se utilizam de alguns instrumentos para que aquilo sirva meio que de hipnose você olha com uma bola de cristal você olha para um pêndulo balançando você olha para uma fumaça chave até chave por uma fumaça de charuto uma fumaça qualquer instrumento ou de um cigarro enfim pode servir de hipnose mas como eu não conheço esse aspecto o Antônio não conhece o Djalma não conhece nós não comentaremos esse aspecto tá bom Jorge Luiz da Pavona um grande abraço para você que aos 54 anos ele ainda pode desenvolver essa mediunidade não está velho ainda pode desenvolver aos 54 anos pode desenvolver essa mediunidade tirar proveito dela né para auxiliar o próximo Antônio a Tânia da Ilha será que tudo de mal nessa vida pelo qual passamos deve ser atribuído a vida a vidas passadas e ela a vida passada e atual Deus é misericordioso e não nos deu o livre-arbítrio a lei do Talião não é o caminho de Deus eu não entendi muito bem a sua questão Tânia confesso que fiquei confuso aqui a Talião é o karma ela quer se referir ô Tânia vamos com calma aqui você votou lembra aqui porque você pediu muitas coisas eu não estou não guardo tudo na minha cabeça será que tudo de mal nessa vida pela qual passamos deve ser atribuído a vidas passadas e atual ponto veja bem interrogação vamos voltar porque falamos da primeira parte do programa capítulo 5 do evangelho segundo espiritismo está lá causas atuais das aflições e causas anteriores então se você confia no que Kardec propõe para nós já está a sua resposta já está dada com certeza tudo que acontece conosco hoje é consequência do passado pode ser um passado recente quer dizer dessa própria vida ou um passado mais longínquo as coisas que acontecem hoje não pode ter a causa no futuro seria impossível e o presente um segundo atrás já é passado então tudo que nos acontece hoje tem causas no passado seja o passado muito recente a gente chama de causas atuais ou o passado mais longínquo para isso você vai lá no evangelho no capítulo 5 você vai estar muito bem elucidado para você ela segue falando Deus é misericordioso e nos dá o livre arbítrio justamente Deus é misericordioso aí falando porque a lei de Italião é verdadeira porque você só recebe como contrapartida às suas ações o justo o Italião é um olho por um olho um dente por um dente você não vai danificar um olho e perder dois você não vai danificar um dente e perder dois essa é a justiça divina é a misericórdia de Deus e a misericórdia é tão grande que muitas vezes você danifica cinco olhos e perde um ou você danifica cinco dentes e perde um por nosso lado ela sempre trabalha a nosso favor a misericórdia divina trabalha nunca vai dar a nós mais do que aquilo que nós plantamos se eu plantei aquilo vou receber aquilo ou seja em termos de qualidade em termos de quantidade a mesmíssima coisa esta é a lei de Italião você recebe exatamente em quantidade em qualidade aquilo que você plantou certo Italião vem de tal em latim talis quer dizer tal tal qual igual não é um personagem do Italião tal em latim quer dizer igual em português tal tal e qual recebe exatamente a mesma coisa é isso aí a lei de Italião é o caminho de Deus mas ela não é aplicada tem que entender o seguinte a lei de Italião é correta ela é exatamente o que você recebe ela só não é fatal porque nós temos a capacidade porque aí quem tem misericórdia de Deus o livre-arbítrio eu ia chegar agora se você pode para seu benefício diminuir as consequências da lei de Italião com o seu trabalho porque do dia que você cometeu a falta até você colher o produto desta falta há um espaço há um tempo e se esse tempo for aproveitado para fazer coisas que dão benefícios no futuro você vai diminuir as consequências a misericórdia de Deus sempre trabalha a nosso favor esse é o nosso livre-arbítrio se eu tiver livre-arbítrio para plantar espinhos e vou colher espinhos eu tenho livre-arbítrio para plantar flores também e colher flores então a flor que eu plantar que eu vou colher flor elimina uma multidão de espinhos é isso que diz o amor elimina milhões de pecados então a coisa toda é muito lógica fique tranquila Pedro escrevendo na sua carta a primeira carta de Pedro ele diz o amor cobra a multidão dos pecados então a partir do momento que eu fizer o bem com toda certeza eu vou amenizar todo o mal que eu tenha feito porque Deus não é vingativo mesmo porque se a lei Italião fosse aplicada na íntegra nós teríamos uma humanidade de cega e banguela com certeza perfeito porque todos temos grandes dificuldades a misericórdia de Deus é que é aplicada todos se redimem em algum momento da vida perfeito o Emmanuel fala todos seremos redimidos o Emmanuel diz no fonte de Deus em letras garrafais o criminoso de hoje pode ser o benfeitor de amanhã pode ser o santo de amanhã vai ser o santo de amanhã com toda certeza o Augusto aqui de Irajá só para a gente fechar aqui está acabando o tempo ele fala por que a maioria das religiões não permite que seus frequentadores raciocine por conta própria e nunca são questionados o Augusto aí é mais uma questão pessoal eu imagino que é por nossa preguiça com todo respeito às pessoas as pessoas não gostam de raciocinar ao Augusto as pessoas querem o prato pronto as pessoas querem a coisa pronta muitas pessoas chegam no consultório para mim eu sei que é brincando mas é uma brincadeira séria você não tem uma receitinha para resolver isso? você não tem uma mágica que a gente faça e resolva tudo isso? ele quer resolver um problema que ele criou durante décadas ou séculos em alguns minutos e sem trabalho sintetizando ele quer o milagre ou o automatismo quer as duas coisas quer o milagre e quer o automatismo quer rápido é igual o regime para emagrecer a pessoa não quer fazer a dieta o exercício ela quer tomar uma pílula e emagrecer 10 quilos uma semana pois é então Augusto na minha percepção as pessoas gostam de ser guiadas o espiritismo veio para nos mostrar você precisa pensar você precisa ser seu guia você precisa ser seu orientador Jesus não salva ninguém o que salva são os nossos atos o nosso trabalho mas as pessoas ainda querem serem guiadas as pessoas ainda querem ser ovelhas elas querem um pastor que as guie porque elas tem com todo respeito preguiça de estudar preguiça de ler mas desde o século 16 quando Martinho Lutero traduziu a bíblia para o alemão nós temos a liberdade de ler só que mesmo assim lemos e interpretamos a nossa maneira a maneira que me interessa então essa esse egoísmo esse orgulho essa preguiça que ainda existe em nós Augusto nos faz buscar esses esses pastores eu costumo brincar Augusto só para fechar aqui que só existe sádico porque existe masoquista se não existisse masoquista não existiria sádico então a gente precisa ter esse cuidado na semana passada só para terminar está encerrando aqui na semana passada passou uma reportagem de penitência um companheiro saindo de uma cidade mais de 200 quilômetros está a pé e todo ano ele está fazendo isso há 6 anos que ele faz isso não seria melhor mudar o comportamento pois é a gente quer esse milagre a gente respeita essas ideias respeita as opiniões respeita as crenças mas a gente sabe que somos nós que fazemos o nosso caminho ok gente fechamos aqui já ultrapassamos de novo o tempo obrigado Antônio aqui pela sua ajuda obrigado ao Djalma ao Michel na técnica hoje o Paulo lá operando as câmeras do Facebook obrigado achei lendo o telefone também muito obrigado e você que está aí do outro lado muito obrigado um grande abraço e até o nosso próximo programa se Deus quiser a rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade apresentou respondendo aos ouvintes rádio Rio de Janeiro no Rio de Janeiro o homem 55 aumenta a intenção de investimento de micro e pequenos rádio